Tiroteio no super atacado de Vila Velha, viu três pessoas em um carro de aplicativo atiraram contra um homem que estava no estacionamento. A gente confere os detalhes desse crime com o Matheus Souza. Matheus, você até adiantou um momento de pânico ali, né? Um susto no estacionamento de um atacadão. Conta pra gente. Totalmente, Manu. Totalmente. Um verdadeiro pânico aconteceu no supermercado. Parece que está cada vez mais difícil a gente seguir com a nossa rotina normal. Imagina esses clientes que foram fazer compras e no meio da tarde, com sol forte, começa um tiroteio no estacionamento. Todo mundo correndo, funcionários se escondendo, todo mundo tentando se proteger de uma bala perdida. Foi exatamente isso que aconteceu no estacionamento de um super atacado que fica no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Era por volta de três horas da tarde e pelo que eu conversei com algumas pessoas que estavam lá trabalhando, eles me contaram ter ouvido mais de 20 disparos vindo do estacionamento. O Alvo era um homem que não teve o nome nem a idade, divulgados. Ele estava dentro de um carro preto estacionado nesse super atacado. Segundo testemunhas, estava aguardando uma mulher que fazia compras quando um carro chegou, se aproximou e abriu fogo. Pra polícia, ele contou uma versão um pouco diferente. Falou que ele tinha ido até lá pra ir à lotérica, que fica anexa a esse supermercado. Ele falou que um carro prata se aproximou do dele e que três homens, encapuzados, vieram na direção dele e abriram fogo. Depois disso, a vítima tentou correr, fugir, mas acabou sendo atingida por um dos disparos na perna e caiu a menos de 50 metros do carro. Depois disso, ele foi socorrido pro Hospital Antônio Bezerra de Farias. Mas aí o estrago já ficou por todo lado. A gente esteve lá, Manu, e nós vimos diversas cápsulas de bala. Teve tiro que acertou a vidraça do supermercado. Um outro tiro atingiu a placa da lotérica que fica ali perto. Agora imagina, o susto pra quem estava lá, quem estava estacionando o carro na hora, teve que se proteger morrendo de medo de levar uma bala perdida. E o bang-bang acontecendo no supermercado. Absurdo, né, Manu? São essas as informações e, claro, tendo qualquer novidade, a gente retorna. Realmente um absurdo. Vamos acompanhar as investigações, né? Vítimas ali inocentes poderiam ter sido atingidas. Que bom que não foram. E que a vítima atingida também ficou bem. Mas vamos aguardar, então. Daqui a pouquinho você volta, Matheus.